Sempre que eu paro pra ler o jornal, eu penso, nunca vai me faltar trabalho. Se eu quiser ter um canal no YouTube só pra comentar notícia, eu teria conteúdo pra todo dia. É impressionante. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Você, pessoinha do outro lado, é sempre muito bem-vinda por aqui. Você pode me encontrar nas diferentes redes sociais, você pode também apoiar a produção de conteúdo do canal lá no apoia-se barra Jana Viscardi ou aqui no clube de membros. Esse é um conteúdo independente, sem apoio de marcas, então o seu apoio é muito importante. E você pode também apoiar de outras maneiras, deixando aqui seu comentário, seu like, pra que esse vídeo chegue em mais pessoas. Pois, muito que bem, né? Eu digo que não vai me faltar trabalho, porque basta você passear pelos grandes ou pequenos veículos de mídia pra ver que a gente precisa o tempo todo fazer um exercício de pensar língua. que há diferentes maneiras, como eu sempre digo, de dizer uma mesma coisa. O que significa que é possível sempre melhorar. E o que significa que dá pra gente aprender quando a gente caga uma vez, pra não ficar continuar cagando todas as outras vezes, como veremos hoje aqui. Porque eu decidi fazer um recorte com algumas notíciazinhas. E esse meu vídeo, ele é um vídeo que também é um vídeo que faz a gente pensar escrita, né? Não é só uma questão de leitura, da gente olhar e pensar como tá escrito. Mas é também um convite pra pensar reescrita, escritas possíveis, né? Caminhos pra se relatar o mesmo episódio. Isso é bem significativo pra mim, toda vez que eu faço notícias incríveis, né? E aí já vamos começar com uma notícia muito grave. No início de agosto, houve uma operação no Complexo da Penha. Veja, operação, entre grandes aspas, é um nome que os veículos de mídia costumam dar pra esses episódios, que muitas vezes se transformam em verdadeiras chacinas, porque muitas pessoas são mortas. E os jornais costumam chamar de operação. Mas a gente tem que se perguntar quando é que o termo chacina, por exemplo, pode ser empregado. Mas enfim, se a conversa pra um outro dia, já falei disso também em outros momentos. Pra se falar do que aconteceu, houve, claro, diferentes recortes pra reportar o episódio. E aí eu me deparei com uma notícia que disse assim, no Globo. Sete dos dez mortos em operação no Complexo da Penha somam 135 passagens pela polícia. Eu pergunto pra você. O que é que motiva você fazer este recorte das dez pessoas que foram assassinadas nessa operação? Sete tinham passagem na polícia e era um número, esse número que dá um número aí exorbitante. Como se fosse quase vinte passagens pra cada uma dessas sete pessoas. É interessante a gente pensar o quanto esse tipo de recorte, porque esses textos, eles não estão embrulados a vácuo, eles não vêm fora de uma sociedade. Eu falo disso inúmeras vezes também. E eles não vêm fora de discursos que versam sobre o que são bandidos inocentes, discursos que discutem o que são as operações policiais, o que são esses entendimentos comuns de como deve-se lidar com pessoas que são consideradas, inclusive nos termos muitas vezes até dos próprios jornais bandidos, e como é o tratamento a essas pessoas, ainda que não estejam condenadas, julgadas, e mais importante, ainda que no Brasil não haja pena de morte. Então é interessante a gente pensar que é junto com essa rede, esse emaranhado de discursos, que uma notícia como essa chega. Então ela não é uma notícia inocente, perdida. Porque quando você diz 7 dos 10 mortos em operação somam 135 passagens pela polícia, é quase como se você justificasse a morte dessas pessoas. É quase como se você dissesse, veja, morreram, mas eles tinham muitas passagens pela polícia. Você pode me dizer, ai, que besteira, não é isso que está sendo dito. Diretamente, não. Mas como isso é lido nas entrelinhas de uma sociedade que o tempo todo prega que bandido bom é bandido morto, em que essa linha se tornou uma linha de pensamento de muita gente. Então como é que os jornais contribuem para isso? Você pode dizer assim, ai, é só um fato. Mas essa é a única maneira de falar sobre isso? Ou essa é uma informação relevante diante do assassinato de 7 pessoas? Dessas 10 pessoas? Essa é a informação relevante? Dizer que elas têm passagem pela polícia? Quase como quem diz, se não tivesse passagem pela polícia, não teria morrido? E que sabemos não é verdade. E ai volto aqui, inclusive, para pensar o quanto esse discurso é também prejudicial. Tipo, oh, se essa pessoa morreu, ela nem tinha nada a ver. O fato de ter algo a ver com o crime não valida matar numa caçada sangrenta. A gente normaliza a violência e ela participa dessas manchetes quando a gente decide fazer algo como essa aqui que acaba por justificar, de alguma maneira, a morte dessas pessoas, o assassinato dessas pessoas, né? Num país em que não existe, inclusive, pena de morte para você simplesmente sair matando as pessoas só porque elas têm passagem pela polícia. Quero que vocês parem de usar essa estratégia argumentativa tosca para defender o indefensável, que é a violência a qualquer preço, afinal de contas, passagem pela polícia. Não tem a menor condição. E o jornal não deveria contribuir nem um milímetro para isso, mas não é a nossa realidade, não é mesmo? Ai, mudando o tema, pensando sobre justamente a responsabilidade na maneira como as notícias são veiculadas, eu li uma notícia que era assim, conheça o açúcar natural das frutas que está contribuindo para o aumento global da obesidade. A gente já poderia começar a se perguntar como é que se fala sobre obesidade aqui, né? Também já é uma questão. Mas aqui me chama a atenção porque, veja, o que nós temos é uma postagem do Instagram, curiosamente também do Globo. E você tem uma foto com frutas, numa cumbuquinha, gente, cheia de frutinhas saudáveis. E aí você tem essa manchete, conheça o açúcar natural das frutas que está construindo para o aumento global da obesidade. E aí, veja, texto e imagem estão juntos ali, entendeu? Eles não têm... uma coisa não é menor que a outra. As duas contribuem de maneira significativa para o sentido, para a elaboração do sentido. Se você tem uma foto de uma cumbuca belíssima de frutas e dizendo que ela contribui para o aumento da obesidade e a obesidade é entendida como um problema, nessa hora você pensa, não posso mais comer nenhuma bananinha. Não dá, não dá. Mas acontece que quando a notícia vai falar sobre a frutose, que é o açúcar que estão se referindo, não é a frutose da fruta, é a maneira como a frutose é usada em alimentos industrializados. Então o problema não está na frutinha, coitadinha. O problema está no alimento ultraprocessado, que vem adicionado de trocentos milhões de açúcares diferentes, em concentrações altíssimas. Como é que esse texto está trazendo a questão desse açúcar, que ele é usado em alimentos ultraprocessados e é um problemão, não é a frutinha que é o problema para a nossa saúde, gente? Ai, e aí não tem como você pensar de maneira diferente que não, associando isso aqui a uma profunda desinformação para a qual o jornal está contribuindo. Porque botou a porra da foto da fruta dizendo que o açúcar natural contribui para a obesidade. descontextualizando o que é efetivamente a reflexão do estudo, que não tem a ver com a frutinha naturalíssima. É preciso pensar de novo na responsabilidade dos jornais quando contribui para a desinformação. Ah, mas é só uma foto. Não é só uma foto, contribui de maneira profundamente significativa para a produção do sentido. Entendeu? Então, e a galera sabe disso. Não é possível um negócio desse. Então, gente, o problema não é a fruta, tá bom? Só para dar esse toque. Nunca mais vou botar um kiwi na boca. Foda-se! Não é possível uma coisa dessa. Terceiro caso. Tarcísio é o governador de São Paulo, não sei se você sabe. E aí ele tirou as escolas de São Paulo do programa do MEC para receber os livros didáticos, impressos, livros, livros. Quando você vai na escola, você não vê livro? Livro. Livro. Aí o que aconteceu? Foi profundamente criticado. Por quê? Seria... As escolas teriam exclusivamente materiais digitais. Há problemas aí pedagógicos, de estrutura. Variados. São problemas variados com essa abordagem. Que já foi tentado em outros países e o povo voltou atrás. Porque, óbvio, não deu certo. Aí o que aconteceu? Recebeu uma chuva de críticas. E não só isso. Seu secretário, ele é uma figura que era o da Multilaser. E aí, claro, né? Falaram que, gente, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Por que que tá fazendo isso? Claro, aí as pessoas foram fazer uma série de apontamentos. Como eu disse. De cunho pedagógico. Pensando questões estruturais das escolas. E pensando também nessa relação doida desse homem com a Multilaser. E aí, de repente, não. Agora é tudo tablet. É tudo digital. É online. Desconsiderando... Desconsiderando... Ai, ai, ai. Desconsiderando tanta coisa. Aí, o que aconteceu? Ele decidiu dizer assim... Tranquilidade. Eu vou imprimir esses slides. Esse material, que não é o material didático do MEC. Que eles estão fazendo aí. E que já tem professores dizendo que é um alien. Que não é bom o material. Isso seria impresso. Mas se é só... Mas se... Não é possível uma coisa dessa. Como é que foi que se falou disso? Sem apoio. Tarcísio recua sobre alterações na política de ensino em São Paulo. É mentira. Ele não recuou. A não ser que recuar seja sinônimo de imprimir coisas. Mas um livro, gente. Não é só porque ele é impresso. Todo um trabalho pra você pensar quais são os livros didáticos. Como virão. E esse trabalho foi feito... Entende? Não é só imprimir. Então, recuar seria se ele abandonasse essa ideia estúpida. Pegasse a porra dos livros do MEC. Mas não é isso que ele tá fazendo. O que ele tá fazendo é dizendo. Gente, fica tranquilo que eu vou mandar imprimir o material. Pros jovens. Vou imprimir. Isso não é um livro. Isso é uma postilha tosca, impressa. Você já imaginou a catástrofe que isso pode ser? Pensando nas diferentes, inclusive, estruturas da escola. O cara não consegue botar uma porra de um papel higiênico nas escolas, gente. O que dirá impressora pra imprimir um zilhão de materiais pros alunos? Por que que não vai usar a porra do livro? E por que que o jornal tá dizendo que ele recua? Porque... Que entendimento tosco. Assumir que o fato dele imprimir esse livro digital é que ele recuou. Não recuou. De novo, desinformação. É um jeito de falar. Como se o único problema fosse imprimir ou não. Parem de desinformar sobre, em especial, um governo de extrema direita. Esse homem é um político de extrema direita. Educação não é a prioridade dele. É o contrário. Falem direitinho, tá? Sobre as coisas. Fica melhor. E olha, o último exemplo que eu vou dar é de um obituário. Obituários estão se tornando o grande momento do horror da Folha de São Paulo. Quer dizer... Não dá pra dizer que é o grande momento do horror, né? É um dos momentos horrorosos. Mas que tá ganhando destaque. E aí você fica se perguntando, né? Cadê a ética? Ah, é clickbait. Foda-se que é clickbait. Que é pra fazer você clicar. Seja lá o que for. Cadê a ética? Araci Balabanian, que é uma atriz brasileira. Muito importante. Faleceu. E veja, é alguém que rompe barreiras. Uma mulher de mais de 80 anos. Há muito tempo na televisão. Foda. Um ícone. A manchete do obituário foi... Araci Balabanian fez aborto e não quis se casar nem ter filho pra cuidar da carreira. Aí você pode me dizer... Ah, isso não tem nada de mais. Esses fatos não aconteceram mesmo? Então, gente... Ela até pode ter feito o aborto e não casou, não teve filhos. A questão é o encaixe que se dá pra essa informação, a maneira como ela aparece no momento em que a pessoa morre. Essa mulher foi um ícone da televisão brasileira. E tudo que você tem a dizer, a destacar, é que ela fez aborto e não quis se casar nem ter filho? Só... Eu quero... Eu duvido que quando morre um homem solteiro, mais velho, se esse tipo de manchete aparece. Não quis se casar nem ter filho, sei lá. Não vai se dizer uma coisa como essa. Tem aqui um elemento que é um elemento de gênero, que é inevitável, que é escolhido, tem a ver com a maneira como a gente pensa as mulheres, como a gente pensa a nossa sociedade. Sabe? Ah, eu não tenho nem o que dizer. Eu não tenho nem o que dizer esse desrespeito. De novo, não significa que esses fatos não sejam verdade, mas são eles que são o destaque pra falar da carreira de uma mulher que acabou de morrer e que era um ícone. Assim, é esse o... é a maneira como vai se falar, inclusive, sobre esses elementos da sua história. Não se trata de escondê-los, negá-los, mas é dessa maneira... Não quis se casar nem ter filho pra cuidar da carreira. Sim, e daí? É desse jeito que você vai usar... vai fazer essa discussão? Então, assim, gente, os jornais têm responsa, ou deveriam ter, mas a sensação que eu tenho é que tá difícil pegar essa responsa e falar É isso aí, vamos em frente, a partir de uma ética bem firme. Eu espero que fique claro que, como eu sempre digo, um texto não é embalado a vácuo, ele nasce de uma sociedade. As escolhas que se faz dos fatos a se trazer como destaque têm relação com a maneira como se pensam diferentes comunidades de pessoas numa sociedade, como se pensa uma mulher, como se pensam pessoas que vivem numa favela, como se pensam diferentes temas. Isso, inevitavelmente, impacta a maneira como as notícias são trazidas. Por mais que os jornais queiram falar em neutralidade. Neutro, gente. Não sei nem se o sabão é. Então, um abração pra todo mundo e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau.